Bom pessoal, então agora retomando, nós vamos analisar um caso específico, o caso Atalarifo versus Chile. Esse caso também já foi objeto de prova de concurso. Defensoria Público Estadual do Pará, concurso 2015, no caso Atalarifo, Meninas versus Chile, a Corte Interamericana de Direitos Humanos declarou que, na ponderação entre direitos dos guardiões e das crianças, a orientação sexual é um fator determinante para avaliação do direito à guarda, considerando que a exposição à discriminação afeta o crescimento e desenvolvimento emocional das crianças filhas dos casais homossexuais. Nós vamos analisar o caso e vamos voltar à questão. Esse é um caso de uma juíza chilena, Atalarifo, que se separou e passou a viver em uma união homoafetiva. O ex-marido, pai das crianças, ajuizou uma ação para ficar com a guarda das crianças, alegando que as crianças estariam em uma situação de exposição a essa relação homoafetiva que afetaria o crescimento e desenvolvimento das crianças. E esse pedido foi acolhido pelas cortes chilenas, pelo Poder Judiciário chileno. Caso Atalarifo versus Chile. Atalarifo, como dito, era uma juíza chilena que se separou do marido para viver em uma união estável homoafetiva. O pai das filhas, de Atalarifo, ou seja, o ex-cônjuge, ajuizou uma ação para que ele ficasse com a guarda das filhas, pelo simples fato de Atalarifo viver como uma pessoa do mesmo sexo. Alegava-se que essa relação homoafetiva poderia prejudicar o desenvolvimento emocional das crianças, a dignidade das crianças expostas a essa relação homoafetiva. Então, retomando, Atalarifo era uma juíza chilena que se separou do seu marido para viver em uma união estável homoafetiva. O pai das filhas, de Atalarifo, ou seja, o ex-marido, o ex-cônjuge, ajuizou uma ação para que ele ficasse com a guarda das filhas, pelo simples fato de Atalarifo viver como uma pessoa do mesmo sexo. E esse absurdo foi acolhido pelas cortes chilenas, até que o caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que entendeu ter havido inegável violação aos direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, condenando o Chile ao pagamento e indenização em dinheiro. Nós não podemos aqui voltar à questão. Então, vejam, no caso Atalarifo e Ninhas versus Chile, a Corte Interamericana de Direitos Humanos declarou que, na ponderação entre direitos dos guardiões e das crianças, a orientação sexual é fator determinante para avaliação do direito à guarda, considerando que a exposição à discriminação afeta o crescimento e desenvolvimento emocional das crianças filhas de casais homossexuais. Errada a questão. A questão errada. Quem decidiu isso foram as cortes no Chile, mas não a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa questão envolvendo preconceito em relação às relações homoafetivas é constante nas provas para a defensoria pública e também ocorre no dia a dia do defensor público. Portanto, dê em especial atenção para o caso, pois a cobrança, como eu disse, ela é comum. Vamos a mais detalhes em relação ao que decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos quanto ao caso? Da leitura do presente relatório temático sobre violência contra pessoas LGBTI, elaborado em 2015, percebe-se que a Corte Interamericana de Direitos Humanos está realmente preocupada com os altos índices de violência registrados no continente americano contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexos, LGBTI, ou aquelas pessoas percebidas como tal, e a ausência de uma resposta estatal eficiente diante dessa problemática. Nesse sentido, aponta o presente relatório. Aqui a questão já como destacada. O relatório ressalta De maneira especial, os atos de violência física contra as pessoas com orientações sexuais, identidades, expressões de gênero diversas ou não normativas, ou cujos corpos variam do padrão corporal feminino e masculino nas Américas. Em relação com os atos de violência contra pessoas lésbicas, gays e bissexuais, transexuais e também intersexos. A comissão destaca no relatório que os mesmos frequentemente evidenciam altos níveis de selvageria e crueldade. Por exemplo, em vários casos documentados pela CIDH, os cadáveres de pessoas LGBT demonstram que as mesmas foram torturadas, seus genitais mutilados, seus corpos esquartejados e marcados como símbolos que denotam altos níveis de preconceito. Mas veja, chama a atenção que isso não é só no continente americano não. Óbvio, a corte interamericana e direitos humanos avalia o que acontece aqui no continente americano, mas não só no continente americano. foi aprovado recentemente em Uganda, em Uganda, lá nós sabemos que existe preconceito muito grande, proibição, homossexualidade lá é crime, mas foi aprovado agora uma lei que pune até mesmo com pena de morte, o que eles chamam de homossexualidade qualificada, com pena de morte. Na Europa também nós temos diversos casos de estados tentando editar, criar normas que criminalizem a homossexualidade, que restringam direitos, afastem essas pessoas do sistema de proteção, então não é algo que é exclusivo do continente americano não. Chamo a atenção para vocês, muito importante quanto ao tema, ADO 26 e MI 4733. Vamos lá. O STF julgou procedente ação direta de inconsolidade por omissão na ADO 26, de relatoria do ministro Celso Mel, e mandado de junção MI 4733, relatado pelo ministro Edson Fachin, no sentido de entender inconstitucional a mora legislativa sobre a criminalização da homofobia. O STF entendeu que a Constituição traz mandados de criminalização específicos, e a criminalização da homofobia estava pendente de decisão pelo Congresso Nacional e comprovado ainda nessas ações que o Congresso não tinha qualquer interesse de regular o tema. Vários anos foram apresentados projetos, submetidos às comissões, arquivados. Aí inserce a legislatura, vem uma nova legislatura, aí o Congresso finge que vai analisar, apresenta um novo projeto, novamente submetido a uma comissão, emendas apresentadas, volta novamente para a análise e arquiva-se. O tempo passa. Veja a Constituição de 88 e nada acontece. Então parece, claro, que existe sim essa mora legislativa. desde a Constituição de 88 não foi editada uma lei regulando, punindo, criminalizando a homofobia, a transfobia e essas pessoas ficavam desprotegidas. Não tinha uma proteção legal que garantia de parte pela criminalização dessas condutas. Isso foi então julgado pelo STF que decidiu que estava sim em mora o legislador e, consequentemente, havia sim uma omissão inconstitucional no cumprimento de um mandado de criminalização contra a criminalização da homofobia. Retomando, o STF entendeu inconstitucional a mora legislativa sobre a criminalização da homofobia. Nesse sentido, decidiu o STF que, enquanto não elaborada a lei específica, os atos de homofobia estarão regulados pela lei de racismo. Importante aqui também destacar que o STF é imprecedente em caso distinto, no caso Elvanger, livro editado por Elvanger, livros antissemitas contra os judeus. O STF decidiu lá, lá, por isso há precedente, que o racismo não é meramente uma questão biológica, mas social, cultural. E se ele decidiu isso lá, veja que o conceito definido de racismo à época poderia, sim, englobar a discriminação em relação da orientação sexual. Poderia atingir as pessoas dessa comunidade LGBTI. Que o racismo seria um conceito muito mais próximo de uma discriminação, não apenas em decorrência de critérios biológicos, mas também sociais, culturais, opção sexual. Então, não foi criado do nada esse novo conceito de racismo no STF. Já havia sido definido lá no caso Elvanger. Ressalte-se que, em relação ao decidido pelo STF, houve um debate intenso na comunidade acadêmica, basicamente, dividido entre dois pontos de vista. O primeiro, que foi abraçado, abarcado pela corte, entende que houve uma interpretação adequada ao racismo, como eu destaquei. Assim, toda conduta contra um determinado grupo que vise sua discriminação é prática racista, punível pela Lei 771689. Outra corrente entendeu que houve uma indevida analogia em maior parte, de maneira que, para a homofobia ser considerada racismo, dever-se ir aguardar o Congresso Nacional legislar nesse sentido. O ministro Ricardo Lewandowski, que, em que pese ter se pronunciado contra a atual mora congressual, optando por fixar prazo para a edição da lei formal, declarava mora, mas fixava prazo para a edição da lei. Entendeu que a extensão do tipo penal para abarcar situações não especificamente tipificadas pela norma penal incriminadora ofenderia o princípio da reserva legal em matéria penal, cuja finalidade é assegurar segurança jurídica. Mas aqui, novamente, trago o destaque feito pelo Supremo. O Supremo disse, lá no caso Elvande, que o racismo, a interpretação que ele deu é a expressão racismo. Não se limitava a questões biológicas, abrangia questões sociais, religiosas, culturais, opção sexual, lá no caso Elvande. Então, o que o STF fez foi interpretar o que é racismo. Você pode até discordar da interpretação dele, mas ele interpretou o que é racismo. Então, não teria sido uma analogia em Malamparty, mas uma interpretação para definir o alcance do tipo penal racismo. Essa interpretação muito abrangente acabou por incluir discriminação em razão de opção sexual. Pense, por exemplo, quando você interpreta um tipo penal mulher honesta. Vai interpretar o que é mulher honesta? você pode ter uma interpretação mais ampla ou mais restritiva. Então, interpretar racismo. O que é racismo? Estou interpretando. Se eu pergunto para você o que é racismo, você vai dizer racismo é A, B e C. Se eu pergunto para outra pessoa, outra pessoa vai dizer é D, E, F. W, Y, Z. Cada um vai dar uma interpretação em relação ao que é racismo. Eu tenho uma interpretação mais restritiva e mais ampliativa. O STF tem uma interpretação mais ampliativa, mas não é analogia em Malamparco. É interpretação do tipo penal existente. Então, não estou discutindo se a interpretação foi equivocada. Estou discutindo que não é analogia em Malamparco. É interpretação do tipo penal já existente, que é um tipo genérico de racismo. Não é um tipo específico de discriminação quanto a orientação sexual. É genérico de racismo. É interpretação em relação ao racismo que o STF deu lá atrás no caso Eovang. Ele não criou aqui para esse caso específico. das uniões homoafetivas, da discriminação homoafetiva, da transfobia, da homofobia. Trago alguns apontamentos aqui importantes do defensor público aqui do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Henrique Linhares. De outro lado, é Daniel Caseiro. Interessante ensaio publicado, no justificando com o título. É possível ser contra a criminalização da homofobia a favor dos direitos LGBTI+, ou mais, que melhor sintetiza os potenciais críticas à posição adotada pelo Supremo. Críticas à posição adotada pelo Supremo. O princípio da legalidade, a corrente vencedora do Supremo, de uma só vez, violaria o princípio da legalidade penal em sua múltiplas manifestações, incluindo taxa de atividade, reserva legal, pedaça analogia e a intervenção extensiva desfavora do Estado. Dois, ineficiência do direito penal para proteger bens jurídicos, críticos às propostas de criminalização da homotransfobia, defende a criminalização do Brasil, que é um problema histórico, estrutural, institucionalizado, que não será resolvido pelo direito penal. A criminalização de condutos do Brasil, no mundo, não diminui a criminalidade e, por consequência, não protege os múltiplos direitos fundamentais da comunidade LGBTI+. Aliás, a lógica da posição estatal em si é problemática, intrinsecamente violenta e injusta. Veja que a manifestação aqui foi naquela linha contra a posição do STF, mas como eu disse, os argumentos a favor da posição do STF são, primeiro, não viola legalidade. Existe um tipo penal de racismo, que é genérico. Cabe ao poder judiciário interpretar. Você pode ter o juiz A interpretando no sentido X, o juiz B interpretando no sentido Y. Em última instância, o STF vai dar a interpretação, concordando ou não. Então, não viola o princípio da legalidade nesse caso. Você poderia dizer, professor, mas essa nova interpretação, ela ampliou o alcance do tipo penal para alcançar situações que antes não eram alcançadas. E aí veio o próprio STF e disse, essa minha interpretação, essa minha nova interpretação, ela não retroage. Por que que ela não retroage? Porque essa minha nova interpretação ampliou o tipo para alcançar situações antes não alcançadas. Logo, em nome do princípio da irretroatividade da norma penal, mais gravosa no caso, ela não vai retroagir. Em respeito à segurança jurídica, disse o STF. Veja que a decisão do STF ataca esses pontos destacados aqui pelo defensor, que foi contrário à posição do Supremo Tribunal Federal. Essa interpretação, portanto, teria feito ex-nunque dali para frente. Bom, pessoal, analisamos então o sistema de proteção das pessoas LGBTI+. Sistema de proteção que envolvam questões relativas à orientação sexual, identidade, gênero e outros temas correlatos. Um abraço a todos, bom estudo e sucesso sempre.